Fala galera do canal Segue o Jogo Aqui é o Bolívia E eu sou o Ladin É, hoje é um quadro que nós inventou no canal É... Depois nós explica conforme vai rodando o vídeo Desce o que é no canal Deixa o like, compartilha todas as suas redes sociais E segue o jogo Galera é assim ó Vai ser assim, eu vou falar assim, eu quero acertar o travessão Se eu acertar é um ponto pra mim Se eu não acertar é um ponto pra ele E é isso ai, vamos pro vídeo Aeiii E segue o Jogo a BÉ Ó, eu me desafio a mim mesmo A acertar o travessão Se eu fizer um ponto pra mim, eu fizer um ponto pra mim Bolívia 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 Eram 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 foi um fio eu não vou falar de um ponto da estaca só por um vídeo de cabelo você mais corte o que você vai fazer fazer a presidão e pontinha do vídeo já falei Vou acertar a curtida, né? O cara me desconcentrou, né? Desconcentrou? Ah, sim! Vou fazer um gol livre, porque o bico tá agrediando. O corpo vai entrar pra lá, você pegou um desafio ruim. Galera, agora vai ser sim o meu, ó. Eu mesmo me duvido lá, você vai dar na traga e entra pro gol. Impossível! Impossível! Nossa! Qual é eu? Eu quero mandar o Thomas e o Motei no gol e eu fizer um gol. Taria no pênalti. Eu vou fazer, porque a gente tá ligando lá, só tem tamanho. Galera, golaço! Saparão! O que eu acho? Já não acontece? Só fica aí, pode ficar aí. Vou desafiar minha coisa. É gol mesmo, é gol. Falei, né? Falei, né? Falei lixo! Falei muito lixo! Pelo amor de Deus! Música Acertar uma travessão! Acertar uma travessão! Acertar uma travessão! Então é isso ai Agora feito up, precisa apiar ele mesmo Eu vou buscar a trape Será? Vou buscar a trape esquerda Ele levou Ele levou Ele levou Galera, se você gostou desse tipo de vídeo Quer que a gente continue Põe ai nos comentários Hashtag sim ou Hashtag não O seu sim ou o seu não vai nos fortalecer bastante Para cada dia mais Deixar satisfação para você e nossos inscritos É isso ai Deixa o like, compartilha com seus amigos Se inscreve no canal E também quero falar que segue o meu instagram Eu também Tá ai no comentário fixado Tá ai no comentário fixado O sorteio da bolinha vai ser feito por lá Depois nós explica lá É isso ai E segue o jogo Tchau 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 Tchau